Primeiro assunto do nosso 3 em 1, o secretário especial da Receita Federal, Marco Sintra, foi demitido do cargo. A discussão sobre a criação de um novo tributo parecido com a CPMF derrubou o secretário da Receita Federal. A resistência política foi tão grande que o ministro da Economia, Paulo Guedes, jogou a toalha e a situação de Sintra se tornou insustentável. Segundo o BR Político, Sintra cancelou compromissos oficiais que tinha marcado para hoje. De acordo com nota do Ministério da Economia, José de Assis Ferraz Neto assume o cargo interinamente. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a ideia do governo de cobrar imposto sobre pagamentos provocou uma reação contundente dos parlamentares e que a medida terá dificuldade em avançar na casa. Diga, Vera. Olha, eu acho que a demissão do Marco Sintra não necessariamente encerra a vontade do governo de ainda insistir no imposto sobre pagamentos. E eu digo isso, Vitor, porque antes de noticiar a demissão do secretário ali, entre os veículos que fizeram na primeira leva, eu de manhã já tinha conversado com pessoas ali influentes do Ministério da Economia que insistiam muito no caráter virtuoso do imposto, né? Que ele era um imposto feio em contraposição a um imposto cruel, que seria um imposto que incide sobre a folha de pagamento, sobre os salários e, portanto, impede a retomada do emprego, faria com que o flagelo do desemprego continuasse. Mesmo diante de argumentos de que não há estudos que comprovadamente mostrem uma equivalência entre você taxar os pagamentos, todos eles, né? Qualquer tipo de pagamento, e desonerar a folha e que uma coisa vai equivaler à outra, Ainda assim, a equipe do ministro Paulo Guedes, muito incisiva na defesa do novo tributo e disposta a convencer o presidente e as demais forças políticas da sua conveniência. Não é uma tarefa simples, ela é bastante árdua. Nos últimos dias tem uma maré influente aí nas redes sociais de resgate de manifestações antigas das autoridades a respeito da CPMF. Então tem tweet do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do ministro Nix Lorenzoni da Casa Civil, de uma coleção aí de autoridades desancando a CPMF, dizendo que as pessoas do governo do PT promoveram roubalheiras ao mesmo tempo em que tungavam também o contribuinte com esse imposto que era regressivo, um imposto que incidia em cascata, nada disso mudou. A natureza do imposto continua a mesma e ele, além do que, não será um imposto único. Então não é dizer que você vai desonerar todo o resto e vai aliviar e cobrar esse imposto. É um imposto que incide em todas as transações, inclusive em espécie, e isso foi uma das razões que levaram à demissão do Marco Sintra, entrar em mais detalhes quanto à alíquota, quanto à incidência, quanto à forma de cobrança do tributo, quando esses estudos ainda não estavam finalizados dentro do ministério e um auxiliar do Marco Sintra fez isso num seminário, isso provocou a ira do ministro. Então, para dizer que não é porque ele tenha caído necessariamente por insistir no tributo, mas por fazê-lo fora dos fóruns adequados e às vezes se antecipando ao próprio ministro. Pode ser que Marco Sintra caia, mas a cantilena da volta da CPMF não acabe. E isso leva a esse segundo impasse, o impasse de ordem política. Hoje, inclusive, o presidente do Senado se juntou ao coro dos descontentes com essa discussão, disse que não aceita essa discussão, que não vai tramitar no Senado. Então, você tem as portas fechadas nas duas casas. Nas últimas vezes que eu conversei com o ministro, havia duas dúvidas. Primeiro, se Bolsonaro encamparia esse tributo. É uma dúvida que permanece. Ele ainda está internado, duvido que vá aceitar assim tão facilmente algo que é bastante polêmico, tanto do ponto de vista técnico quanto político. E a segunda dúvida era se a proposta tramitaria pela Câmara ou pelo Senado, uma vez que as duas casas já têm a sua própria proposta de reforma constitucional para chamar de sua. Então, a declaração do presidente do Senado mostra que as duas vias também estão interditadas. E aí, eu não entendo por que ficar dando tanto murro em ponta de faca, sabe? Você tem de convencer o presidente, o presidente da Câmara e do Senado. É quase uma missão em glória. Já custou a cabeça de um secretário, alguém que era próximo do ministro Paulo Guedes. Eles têm uma jornada muito junta, Marcos Sintre e Guedes, desde a campanha do Afif lá atrás, 1989. Então, eu não estou entendendo muito bem a relação custo-benefício dessa briga pela volta desse imposto versus o que ele pode gerar de popularidade, de trânsito no Congresso e de compreensão da própria sociedade. Vai lá, Josias. Paradoxalmente, a demissão do Marcos Sintre, do cargo de secretário da Receita, pode impulsionar o debate sobre a reforma tributária. Esse impulso seria maior, será maior, se junto com o Sintre cair a ideia de incluir na proposta do governo a reformulação do sistema, incluindo a recriação da CPMF. Eu também não estou convencido de que a queda do secretário significa a queda da ideia de recriar a CPMF. Mas o impulso ao debate da reforma tributária seria maior se a CPMF também fosse para as calendas. O Sintre não contava com a confiança irrestrita do Bolsonaro. Ele perdeu o crédito junto ao presidente depois que declarou justamente, numa entrevista, que a nova CPMF tributaria todas as operações, inclusive o dízimo das igrejas. A bancada evangélica ameaçou na época parar de rezar pelo catecismo do Bolsonaro. Isso obrigou o presidente a soltar um vídeo nas redes sociais, desmentindo o secretário. E para complicar, o Marcos Sintre tornou-se um desafeto do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Ele estava excluído desde abril do debate tributário que se realiza no Legislativo e que já vai avançado. Graças à teimosia, sobretudo, do Paulo Guedes, o Sintre permanecia ali atado ao cargo de secretário do Fisco por grilhões de barbante. O pretexto para a demissão foi uma exposição feita na terça-feira pelo secretário adjunto da Receita, que é o Marcelo Souza e Silva. Ele falava em nome do próprio Sintre, que deveria ter feito essa exposição e não pôde comparecer. E ele apresentou como um fato consumado a recriação da CPMF, antecipou até a alíquota. Em condições normais, isso teria passado desapercebido, porque o próprio Guedes já havia encampado a ideia da volta da CPMF. Mas o que se diz no Planalto é que o próprio Bolsonaro, convalescendo no hospital, não gostou de ver um tributo cuja recriação depende da anuência do presidente, sendo apresentado ali como favas contadas. A exposição era fechada, mas ganhou a internet. E o mais curioso é que, numa nota oficial, além de comunicar a saída do Sintre, o Ministério da Economia acabou fazendo uma anotação que vale como uma confissão de inépcia. Depois de oito meses e meio de governo, a pasta do posto Ipiranga esclarece, entre aspas, que não há um projeto de reforma tributária finalizado, que a proposta somente será divulgada depois do aval do ministro e do presidente da República. Essa confissão de ineficiência surge justamente num dia em que o Rodrigo Maia e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniram em Brasília com os secretários da Fazenda, dos Estados, para recolher sugestões para essas propostas de reforma tributária que já vão avançadas lá no Congresso, a revelia do governo. Nesse contexto, a ausência do Marco Sintra pode preencher uma lacuna. O governo pode, finalmente, ocupar a posição reservada ao Executivo nesse debate que vem sendo travado no Congresso em torno da reformulação do sistema tributário. Você, Constantino? Bom, vamos lá. Nós falamos bastante já de CPMF aqui. Eu tenho tentado manter uma equidistância e um foco nos argumentos. Porque o que eu vejo, principalmente em rede social, a gente vê muito barulho, muita campanha contra e alguns que realmente, num ato de twist e carpado, tinham que defender aquilo que estava cada vez se configurando como a proposta do governo, já justificando que era bom e tudo mais. E eu tentava escutar os argumentos, porque o que eu fiz questão de deixar claro desde o início é que eu não acho que desqualifica automaticamente alguém como não liberal por defender esse tipo de imposto. O Roberto Campos já chegou a defender isso se fosse um imposto único, isso é uma condição importante. O próprio Paulo Guedes, eu acho que é um liberal acima de suspeitas, e o empresário Flávio Rocha, da Riachuelo, vem também batendo nesse bumbo. Existem argumentos. Você aumenta muito a base, você pode ter um imposto pequeno, é de fácil arrecadação, difícil sonegação, pronto. É um argumento palatável, digamos assim. Aí tem vários argumentos contrários. E vamos para o debate. Então, hoje tem um texto muito bom do Alexandre Schwarzman na Infomani, o zumbi tributário mostrando os defeitos. Tem várias pessoas que levantaram os defeitos desse tipo de imposto. E o debate ficou gerando muito calor e pouca luz, como costuma acontecer na era das redes sociais. O que mais me preocupa em relação à queda do Sintra aí, é o que vai acontecer agora, se de fato foi enterrada a ideia ou não. Porque, veja, se a narrativa for de que o Sintra era o cara que tentava empurrar esse goela abaixo, e isso nunca contou com nenhum tipo de simpatia do ministro, do presidente, isso aí porque, como a Vera lembrou, vieram alguns e-mails, algumas mensagens à tona, principalmente hoje, do Onyx, do próprio presidente, do Felipe Martins, assessor especial da presidência, vários deles falando que era fake news, há uma narrativa toda que culpa a imprensa de trazer à tona essa fofoca e tudo mais, como se não tivesse acontecendo, de fato, um debate intenso no governo em relação à volta da CPMF. E aí, se a narrativa for essa, de atirar no mensageiro, realmente vai pegar muito mal. Eu acho que é um ato de covardia. Primeiro, porque todo mundo sabe que o Sintra é praticamente um homem de uma nota só. Ele é o cara que defende a CPMF, a volta da CPMF, e ele estava lá como secretário. Então, é óbvio que havia, dentro do plano tributário do governo, a ideia de resgatar isso por esses motivos. A arrecadação rápida e difícil sonegar e alta. Você falar em 120, 150 bilhões de reais, isso resolve um monte de problema fiscal do governo. E aí, o Guedes sempre falava, pode ir lá desonerar a folha de pagamentos, achava que isso ia gerar mais emprego. Então, a primeira ressalva que faz é essa. Eles queriam, sim, e querem, talvez ainda, por questões ligadas à facilidade de arrecadação desse tributo e porque eles têm um plano. E isso é importante trazer para o debate também, porque eu acho que há também uma injustiça do lado das críticas, de que não é apenas resgatar a CPMF, como queria o PT, por exemplo. Era substituir por um imposto que eles consideram pior. Todo mundo pode virar e falar, não, veja, eu acho que está sendo ingênuo, porque aí depois vem um outro governo e volta com a questão da folha de pagamentos e isso é perigoso. É válido, o argumento é válido. Mas o que está no radar do governo, ou pelo menos estava, era substituir imposto por outro. E imposto é sendo ruim. A discussão é qual é o menos pior. Então, existem argumentos concretos, interessantes, pró e contra. Eu, particularmente, acho que os argumentos contrários à volta da CPMF são mais sólidos. Isso não quer dizer que eu vou cair nessa coisa binária, né? Se votou, não pode ser liberal, não sei o que. Bom, estelionato eleitoral até seria. Isso é uma constatação bem objetiva, né? Porque o presidente deixou muito claro que não havia a menor chance de votar com esse imposto. Não adianta mudar o nome, fazer um malabarismo semântico. Seria a volta da CPMF, sim. E isso seria estelionato eleitoral, eu acho que teria um custo político muito alto. Primeiro porque, já cansamos de falar, era muito difícil aprovar. Muito difícil. Então, era até difícil entender a obsessão do governo, principalmente da equipe econômica, com a presença do Sintra lá dentro. Então, eu acho que caminhou-se para uma solução política mais aceitável. Cai o mensageiro, o sujeito que era o responsável por vender essa ideia, que ninguém nunca gostou muito. Essa vai ser, provavelmente, a narrativa, né? Vida que segue e fica lá com um dos projetos ou da Câmara, do API ou do Senado. O governo ainda não ter apresentado ou ter finalizado uma proposta é realmente algo um tanto espantoso, né? Já estamos em oito meses de governo. Tudo bem que a reforma previdenciária foi a prioridade. Tudo bem que, como falamos aqui também, a reforma tributária é algo ainda mais complexo. Mas, era de se esperar que já tivesse alguma coisa e acho que confiaram demais que esse alguma coisa era a bala de prata da volta da CPMF. Essa, eu acho que não sai. Fala, Vera. Justamente porque foi dividida em três partes a reforma tributária do governo, né? Ela tem essa parte da volta da contribuição de pagamento em substituição aos impostos sobre a folha e isso, originalmente, tinha sido imaginado pelo ministro Paulo Guedes como uma coisa casada com a criação do regime de capitalização da Previdência. Então, era algo que revolucionaria, no entendimento dele, as relações de trabalho, as relações previdenciárias resolveria esse bloco todo. Você desonera a folha, você cria tal carteira verde e amarela e você, paralelamente, passa os novos aposentados, os futuros aposentados para o regime de capitalização. Então, estava resolvido desse lado. Aí, na outra parte da reforma tributária, tem todo um capítulo destinado ao IVA. E é uma proposta de IVA, de imposto sobre valor agregado, que também é diferente da que está tramitando na Câmara, porque é uma proposta do secretário Saxida, que fala no IVA dual e gradual, parecido com o que é cobrado no Canadá, hoje em dia, em que, ao qual os estados aderem, se quiserem, é uma adesão voluntária. Então, pode ter estado que vai aderir e estado que não vai aderir. A meu ver, isso não resolve a bagunça tributária de vários regimes, de estados que cobram algum imposto na origem, outros cobram no destino. E isso é responsável por uma séria complicação aí. Pessoas que têm que produzir num estado porque o imposto é de um jeito, mas o mercado consumidor do produto é em outro. Então, não é só nesse ponto da contribuição de pagamento que a proposta do governo parece desbalanceada. Ao juntar várias ideias, várias matrizes de reforma tributária, o governo produziu ali um negócio que não para muito de pé. Essa ideia de uma contribuição de pagamento, de fácil arrecadação, um negócio que ninguém sonega, que aumenta a base e tal, tal, combina mais com a ideia de um imposto único, como o Rodrigo falou antes. Só que não é assim que está sendo esquadrinhado. E, além dessas duas vertentes, tem uma terceira que mexe radicalmente na questão do imposto de renda e que também teria uma contrariedade da classe média porque acaba com as deduções. Quando a classe média pede, na verdade, a correção das tabelas de dedução. O governo acha que se paga pouco imposto sobre a renda. O que é verdade em comparação a outros países do mundo, mas países que têm o imposto de renda como a base de arrecadação. E aqui a gente está falando de uma cesta de outros tributos que não desapareceriam. Então, é uma proposta que tenta pegar um pedaço de cada conceito de teoria tributária e não me parece que eles conversem, dialoguem entre si. José S. Olha, a queda do Marcos Sintra não simplifica a tarefa do governo em relação à CPMF. O ministro Paulo Guedes já havia deixado muito claro que ele encampou essa ideia da recriação do imposto. Em termos econômicos, seria como retirar da cartola um coelho que propiciaria ao governo uma arrecadação de 150 bilhões por ano, o que não é pouca coisa. Agora, do ponto de vista político, essa mágica produziria uma metamorfose constrangedora. O Jair Bolsonaro seria transformado, diante dos olhos da plateia, num ex-Bolsonaro. Como deputado, o Bolsonaro desancou a CPMF. No governo FHC, ele chamava de desgraça. No do Lula, ele dizia que era coisa de cara de pau. Ele votou contra a criação e a favor da extinção. Como presidenciável, ele recitou todos os defeitos da CPMF e assegurou que, se fosse eleito, jamais admitiria a volta dessa encrenca. Contra esse pano de fundo, marcado pela ambiguidade de um ministro que defende algo que o seu chefe dizia abominar, a inclusão da nova modalidade de CPMF na proposta de reforma tributária do governo seria um oportunismo fiscal a serviço dos inimigos. Alega-se que a volta da CPMF viria em benefício da criação de empregos, porque a folha salarial seria desonerada. Nessa versão, o governo oferece um sacrifício à vista, que é a mordida no bolso dos brasileiros, e um benefício a prazo, que é a hipotética criação de empregos, algo que todos sabemos que depende da recuperação da economia. A conversão do Bolsonaro em ex-Bolsonaro talvez fizesse sentido se no Congresso existisse ali uma disposição para se associar a essa aventura. Mas como a chance de esse novo tributo emplacar no Legislativo é pequena, a iniciativa do governo acaba se convertendo apenas numa tolice. É, eu queria só acrescentar uma coisa rapidinho. Como a Vera trouxe a questão da capitalização, eu lembrei um comentário do cientista político Fernando Schiller hoje, é um ponto de vista interessante, talvez. Ele fez essa comparação dizendo que a CPMF é a capitalização da reforma presidenciária para a reforma tributária. Ou seja, aquele bode feio que coloca na sala, porque de fato parece muito estranho a insistência, a obsessão até mesmo do governo, da equipe econômica com esse imposto, se ele é tão impopular e se não há nenhum tipo de clima para ele transitar e ser aprovado na Câmara ou no Senado. Então seria o bode na sala que é colocado para feder e depois retira-se e aí aprova-se de forma mais fácil a reforma tributária. Se for isso, parabéns pela estratégia, mas teve um desgaste político e tanto. E aí